E vamos falar um pouquinho de emulação de Playstation 2 por parte do Play, né? Finalmente temos novas versões lançadas e o progresso tá acontecendo. Bora ver isso aí. Ative agora mesmo o seu Windows com uma chave da GVG Mall. Acesse os links da descrição e no carrinho adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Para ativar é muito fácil. Basta acessar as configurações do PC e usar a sua chave resgatada. Use o mesmo cupom para comprar e ativar uma chave do pacote Office. Links na descrição. E eu tô falando, gente, do Play, né? Pra você que não sabe, o Play é um emulador de PS2, né? Em alto nível. Ele anda a passos lentos comparado ao PCS2, mas é importante o desenvolvimento, né? Pra você ter noção, é o único emulador de Play 2 que a gente tem, né? Que tá disponível pra iOS, pra dispositivos Apple, né? E foi recentemente lançada a versão 0.65, né? Inclusive a 0.651, né? Creio eu, com algumas correções, a gente tem algumas coisinhas a se falar. Por exemplo, ó, teve pequenas otimizações que não foi especificado o quê. A gente vai falar da compatibilidade. Já, já foi corrigido o mapa no jogo Oni Xambara, né? Nos jogos da Oni Xambara. Aí também foi reorganizado o sistema aí de arcade Nanko 147. Também foi adicionado mais jogos suportados, né? A gente pode ver na lista de compatibilidade, gente. Nós temos 1.105 games categorizados como jogáveis, né? Ou seja, tá progredindo, né? Se você ver, se eu tirar aqui o filtro, por exemplo, desses 1.105, né? Tem ao todo na lista 2.583. Ou seja, uma quantidade bem boa pro emulador que desenvolve, né? A passos lentos, tá? E aqui, ó, nós temos um relatório feito por uma pessoa que ajuda lá o projeto. Ele tem aqui algumas considerações a respeito de alguns jogos, tá? Mas o interessante é isso aqui, que nós temos novos jogos verificados como jogáveis. Dentre eles, ó, Fatal Frame 3, The Torment, Onimusha 3, finalmente jogável. Tem o Chaos Legion, Need for Speed Hot Pursuit 2, jogos do Simpsons, né? Dentre outras. E segundo aqui, o relatório é dito pra gente que tem algumas melhorias de performance. Porém, coisa pouca que varia aí de 1 a 2 quadros por segundo, né? Ou seja, nada tão gigantesco assim, né? Mas vocês podem ver que a gente teve sim um aumento na lista de compatibilidade. Então, o progresso tá sendo feito, né? O que é muito bom. Temos também aqui outro relatório, gente, que data do dia 1 e do 4 de 2024. Com mais jogos, né? Confirmados como jogáveis. Podem ver The King of Fighters 2002, Under the Skin, Breath of Fire 5, Dragon Quarter. Dois jogos da série em Colin McRae, né? De Hali. Genji Dawn of the Samurai. Fatal Frame 2 também já tá totalmente jogável, né? O que é excelente. Os jogos da série. Uma coisa que eu vi aqui, gente, que eles estão trabalhando é construir um núcleo para o RetroArc. Tá? Para ser compatível no TVOS. TVOS é o sistema operacional da Apple, né? Que ela utiliza aí. Se eu não me engano, é aquele dispositivo que você conecta na TV. Mas vai ser muito interessante para você poder colocar ali um emulador de Playstation 2 num dispositivo Apple, né? E para vocês virem aqui, ó. O tanto que o progresso é um tanto quanto lento, tá? A gente teve dia 5 de maio. Então, uma última atualização. Depois dia 1º, depois dia 29. Então, as coisas vão andando, porém, de maneira bem, bem lenta mesmo, tá? Muitos falam aqui no canal a respeito deste projeto aqui. Ele é o único no momento, gente, com suporte para dispositivos 32 bits, tá? Então, o PCSX2 removeu esse suporte, né? É um tempo atrás. Mas, gente, eu falo para vocês o seguinte, tá? Não fique se atenhando a isso, tá? Isso porque, principalmente celular, gente, 32 bits, a gente sabe como é que é. Não tem uma potência necessária, né? Para rodar de forma satisfatória jogos de Playstation 2. Mas, ele ainda mantém o suporte e, basicamente, é isso, tá? Emulação de Playstation 2 em alto nível. Lembrando, esse emulador não precisa também de BIOS para ser executado. Bom, é isso. Muito obrigado a todos e fui!